Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo em paz, graças a Deus. Novembro já batendo na porta, né? E bora de indicação, caneta e papel na mão. Mas não é uma indicação qualquer, então espera só um pouquinho que você já vai entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em relacionamento virtual? Você viveria um? No vídeo de hoje a gente vai falar do mais recente lançamento da Suprema Filme, o fofíssimo curta Cordão. Cordão Cordão traz a história de duas belas mulheres, Carla, interpretada pela atriz Ana Paula Asseman e Letícia, interpretada pela atriz Thalita da Rosa. Ambas protagonistas de um romance moderno atual, bem dentro da nova realidade do mundo, que é a da tecnologia. Porém, que como todo e qualquer bom romance, independente da época, conta com aqueles velhos altos e baixos, nos quais somente o que importa é a vontade do coração. Ou não, né? Desde que a gente se conheceu, tu só possa TBT. A última foto foi em Carnaval. Mais um acerto da Suprema, sob a direção de Felipe Rodrigo Borba. O curta de exatos 15 minutos e 34 segundos de duração, nos apresenta uma situação muito, muito possível. Especialmente no universo lésbico, Carla e Letícia se conhecem e se envolvem via internet. Iniciando assim, uma amizade colorida, repleta de flertes e insinuações. Quem nunca, né? Papo vem, papo vai. E apesar de nunca haverem se vistos pessoalmente, aos poucos as coisas sobem de nível rapidamente. Eis que o que começou, sem grandes pretensões, torna-se enorme. O problema é que alguns detalhes não foram ditos. Ou melhor, foram escondidos da parte de uma delas. E é chegada a hora de lidar com isso. A questão é como. Hoje, faz cinco meses que a gente começou a conversar todos os dias. Omissão, assim como mentira, é sempre complicado, né pessoal? Mas e quando já há fortes sentimentos envolvidos? Será que é possível passar por cima? Então, eu não posso dizer qual o desfecho da trama, porque lógico, perderia a graça, né? Mas posso convidar vocês a assistir. Aliás, eu não. Tem um pessoal que vem aí, um pessoal bem especial, pra convidar vocês pessoalmente. Olha aí. Olá pessoal da LAM, tudo bem? Eu sou a Thalita da Rosa. Eu faço a Letícia no Curta Cordão. Eu quero convidar todos vocês pra irem lá no canal da Suprema Filmes e aproveitar o nosso filme que tá maravilhoso. Um grande beijo. Oi pessoal do LAM. Eu sou a Ana Paula. E gostaria de convidar todos a assistirem nosso curta-metragem Cordão, no qual eu faço a personagem Carla. Ele tá muito bonitinho. Acho que vocês vão gostar. Beijos. Que lindas, né? É isso aí. Beijos, mochas. E falando em convite especial e em Suprema Filmes, lembra da Felícia 2? Exatamente, Felícia 2, que a gente fez um vídeo recentemente, quando lançou. Pra quem não viu, a gente vai deixar aqui na descrição. Então é isso. Olha só quem passou aqui pra convidar vocês pra assistirem. Vocês que não assistiram ainda, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Pisato. E eu fiz a Felícia, nos curtas Felícia 1 e 2, da Suprema Filmes. Eu tô aqui pra convidar vocês pra assistir o Felícia 2, que foi lançado recentemente no canal da Suprema Filmes. E também quero aproveitar pra agradecer todas as mensagens, todo o carinho que a gente tem recebido. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E também quero aproveitar, pra deixar um beijo bem especial, pras gurias do LAM, que sempre nos apoiam, sempre nos acompanham. Gurias, muito obrigado pelo espaço e por tanto carinho. E fica aqui então o convite pra vocês assistirem o Felícia 2, no canal da Suprema Filmes no YouTube. Eu sou suspeita pra falar, né gente? Mas a história tá incrível. E depois conta pra gente o que vocês acharam, tá bom? Beijo grande e até a próxima! Marina, Felipe, Suprema Filmes e toda a equipe aí desses curtas maravilhosos com quais vocês vêm nos presenteando. Eu quero dizer em meu nome, em nome da Cátia, vocês sempre serão bem-vindos aqui no canal. É uma honra poder falar de vocês, como sempre. Obrigada pela confiança. Então é isso. E vocês aí que estão aí em casa, já sabem, assistam Felícia 2 e assistam Cordão, porque eu garanto que são duas obras que são incríveis, vale super a pena. Eu sou fã, sou suspeita, é isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo super especial. E, já sabem, se vocês querem ver algum curta, algum filme, alguma série, qualquer coisa aqui no canal, Claro que, como diz o tema do canal, é só dizer. E-mail aqui na descrição. Beijo meu, beijo da Cátia, beijo da Cátia. Beijo! Até o próximo vídeo. Assiste, hein?